A Caixa inicia hoje o pagamento do abono salarial para 731 mil trabalhadores nascidos em outubro que ainda não receberam por meio de crédito em conta. Os valores que variam de R$ 88 a R$ 1.045 podem ser sacados nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes CaixaQ e também nas agências. Tem direito ao abono salarial o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Hoje também a Caixa realiza mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial. Cerca de 3 milhões e 600 mil beneficiários nascidos em junho vão receber o dinheiro na poupança digital social. Desse total, 1 milhão e 300 mil pessoas receberão parcelas de R$ 600. Os demais, 2 milhões e 300 mil, serão contemplados com a primeira parcela do auxílio emergencial extensão. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CaixaTem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. E aí